O perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga é um trecho de trânsito rápido de acesso a vários bairros da cidade. Mas o número de acidentes registrados na região preocupa as autoridades. O acidente foi no perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga. A frente do carro ficou completamente destruída. O condutor foi retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros e encaminhado em estado grave ao hospital. Além do motorista, estavam no veículo a mulher dele e uma criança de 7 anos. Os dois foram levados com ferimentos ao hospital. Testemunhas contaram à polícia que o motorista estaria em alta velocidade na pista da direita e que outro veículo teria entrado na frente dele. Para evitar uma batida, o condutor tentou desviar-se para o acostamento, onde perdeu o controle e bateu. No local ainda há vestígios do acidente. Após perder o controle, o motorista bateu violentamente contra uma árvore e na cerca que divide a linha férrea da rodovia. Na manhã desta segunda-feira, outro acidente parecido no mesmo trecho. O motorista bateu com o veículo na cerca. Ninguém se feriu. Por causa disso, o trânsito ficou lento. Segundo a polícia rodoviária, em uma semana já foram registrados três acidentes graves no mesmo trecho da rodovia. Duas pessoas morreram. Para a polícia, a alta velocidade e a distração são as principais causas dos acidentes no local. Essa rodovia mesmo é específico, a 381, que ela é muito urbanizada, ela tem o limite regulamentar de velocidade de 60 km por hora. E o que a gente observa na prática, a nossa lida diária do serviço operacional, é que nunca esse limite de velocidade é respeitado em parte dessa rodovia. O tenente disse que a polícia já solicitou ao DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a instalação de dispositivos que reduzam a velocidade no trecho urbano da rodovia. Essa rodovia específica 381 é uma rodovia federal, ela é delegada ao policiamento rodoviário. Então, já foi feito ofícios ao órgão executivo, que é o DENIT, para essa rodovia específica urbana aqui de Patinga. Já foi solicitado ali passagens elevadas, que também é um quebra-mola, que é um dispositivo redutor de velocidade. Já foi solicitado também radares e outros artefatos que venham a reduzir essa velocidade e garantir maior segurança aos condutores aqui do Vale do Aço.